Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, pra falar de Vasco. Três jogos na temporada, três jogos sem vitória. Dois jogos do time C no Campeonato Carioca e dois empates consecutivos. Terminou ainda há pouco no estádio Luso-Brasileiro, empate entre Aldax e Vasco em 1x1 e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e aproveita e faz seu registro lá na 1xbet, maior site de após no mundo, parceira antiga aqui já do canal. Só você clicar no link aqui na descrição do vídeo, em um minutinho você faz seu registro e aproveita o cupom Garoni. Se utilizando ele, na hora que você for fazer o seu primeiro depósito, você vai receber o valor em dobro. Ou seja, se botar 100 reais pra apostar, vai receber 200 utilizando o cupom Garoni no seu primeiro depósito. Mas lembrando sempre galera, apostando com responsabilidade, é pra se divertir, é pra brincar, beleza? Mas sem enrolar muito, bora falar desse Vasco e Aldax, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Como era de se esperar, mais um jogo muito ruim dessa equipe do Vasco, que não foi na verdade montada pra disputar o estadual, né? Vi muita gente comentando, pô, o Atlético Paranaense usa um time reserva sempre no Campeonato Estadual, o Vasco tá seguindo essa mesma linha. Não é bem assim, né? É verdade que o Vasco tá utilizando quem sobrou do elenco. O Vasco ainda não tem um elenco montado pra disputa da Série A, pra disputa da temporada, e viajou pros Estados Unidos, pra disputar a Florida Cup. Quem ficou aqui, na verdade, são grande parte dos jogadores que não serão utilizados na temporada, nada seja por idade, muitos jogadores ainda do Sub-20, ou porque simplesmente são jogadores que estão escanteados já desde o ano passado. Zé Santos, que vem jogando como centroavante, o Juninho, que tá de saída pro Orlando City, o Matheus Barbosa, que tem proposta do Guarani, enfim. Muitos jogadores, até os um pouco mais experientes, que não tem vaga, não tem tido vaga no elenco de motino, e não devem ser aproveitados pelo Barbieri. Ou seja, é um catadão. Não gosto muito de utilizar esse termo, mas a grande verdade é essa. Não é um time que vem treinando, que tem realmente uma ideia de jogo bem definida, que vem sendo utilizada pra esse estadual. Estão passando só um período ali, enquanto o Vasco faz essa excursão pelos Estados Unidos. Então não vou nem entrar muito no mérito aqui da análise coletiva desse time, porque não vai ser um time. Não é um time, na verdade. Não tem uma estrutura realmente, uma ideia de jogo pra você disputar 10, 15 rodadas, nem que seja de estadual. Então é algo mais paliativo, algo momentâneo. Sobra enquanto o Vasco volta dessa viagem. O que sobra pra gente aqui então? O que tem de relevante esse time entrar em campo? Você analisar individualmente alguns jogadores que podem vir a ser utilizados durante a temporada. Que podem começar a ganhar algumas oportunidades, não tô falando de serem titulares, mas dentro do elenco. A gente sabe que a temporada é longa, a gente sabe que tem sempre muitas lesões, alguns jogadores acabam saindo no meio da competição. E você precisa utilizar muitas vezes os jogadores que estão lá atrás da fila. Jogadores que às vezes estão lá na base ainda. E é o caso de muitos desses atletas que o Vasco tem utilizado no Campeonato Carioca. E pra mim, mais uma vez, talvez o principal destaque do jogo tenha sido o Paulo Vitor. Que não é um jogador da base, é um jogador que inclusive tá em fim de contrato com o Vasco. Empréstimo do Internacional acaba no fim do Campeonato Carioca e que fez um bom jogo. Já tinha achado o PV o melhor jogador, talvez ofensivamente, do time na partida contra o Madureira. Foi quem construiu mais nessa equipe. E mais uma vez fez um bom primeiro tempo, principalmente. O Vasco na segunda etapa praticamente não levou perigo ao gol do Aldax. O Aldax até esteve mais próximo de marcar o segundo gol do que o Vasco marcar. Mas o PV se saiu bem também defensivamente. Então era uma arma ofensiva e conseguia também dar uma sustentação defensiva. Aliás, sempre gostei do PV, né? Até achei estranho o investimento que o Vasco fez no Piton. Pra um setor que você tem o PV, como eu disse aqui, claro, contrato perto do fim. Você tem o Edmar que renovou o seu contrato. Querendo ou não, está dentro do elenco do Vasco. Você ainda tem o Riquelme. E o Piton acabou chegando num valor alto pra ser mais uma opção. A quarta opção pro mesmo setor, tendo o PV com não características parecidas, mas talvez numa prateleira parecida de nível de desempenho que se teve nas últimas temporadas. O PV que veio do Internacional foi titular em alguns momentos do time na temporada passada. Assim como o Piton também teve isso no Corinthians. E eu tenho gostado das atuações do Paulo Vitor. Acredito que, talvez, por já estar dentro do elenco, pudesse ser até melhor aproveitado. Talvez estando até com o elenco lá nos Estados Unidos. Certamente numa disputa entre ele e o Edmar, eu preferia ver o PV vestindo a camisa do Vasco do que o Edmar, até por conta da idade. Eu achei, mais uma vez, o PV bem participativo, construindo essas jogadas em velocidade pelo lado. Muitas vezes cortando por dentro também, o que sempre foi uma característica dele. Outro jogador que me agradou, que já havia me agradado no primeiro jogo contra o Madureira, foi o Zé Vitor. Zagueiro, mais uma vez, muito seguro nessa bola aérea. Tem uma boa bola longa. É raro você conseguir um zagueiro canhoto no mercado. O Zé Vitor, pra mim, é um dos jogadores que tem vaga hoje dentro desse elenco do Vasco. Vai ser uma terceira opção de zagueiro pelo lado esquerdo. Ou, talvez, até uma segunda opção, ganhando essa vaga do Anderson Conceição. É um zagueiro que está, assim como todo garoto que vem da base, em evolução. Não está pronto ainda. Mas vai ganhando seus minutos, que são importantes pra você ganhar uma maturidade maior. E até uma segurança maior pra jogar na equipe principal. Então, o Zé Vitor é um desses nomes que tem me chamado a atenção. Outro jogador que a gente já havia falado aqui também na partida, depois do jogo contra o Madureira, foi o Galarza. Não fez um bom primeiro tempo contra o Madureira. Melhorou no segundo tempo. Apareceu um pouquinho mais. Fiz até um vídeo sobre ele já aqui no canal. E foi bem, principalmente no primeiro tempo. Foi quem conseguiu organizar um pouquinho o meio-campo. Chegou, inclusive, pra pisar dentro da área pra finalizar. E eu falava exatamente nesse corte que a gente subiu aqui no canal, como é que o Galarza, quando ele encontrou o posicionamento dele no meio-campo, ele passou a ter mais chance de finalizar. Mesmo que fosse da entrada da área. Dessa vez, ele teve uma chance mais próxima, né? Com um pouco mais de liberdade. E acabou conseguindo marcar o gol. Mas que é um jogador que está totalmente fora de posição. Vem jogando como um camisa 10, um meia de organização. E aí não é a dele. Pra mim, o Galarza é um jogador pra ser primeiro, segundo homem de meio-campo. Como opção, talvez lá, como terceira opção, igual eu falei aqui do Zé Vitor. Não um cara pra ser primeira opção de banco, por exemplo. Mas é um garoto também jovem. Também em evolução na carreira. E que precisa dessa minutagem pra ganhar confiança. Pra retomar o espaço que ele já até teve dentro desse elenco do Vasco. Chegou a ser titular em alguns momentos ali de Série B. E perdeu esse espaço nas últimas temporadas. Por fim, apesar dessas atuações ruins coletivas e individuais da maioria dos jogadores que entraram em campo. O último destaque aqui pra mim vai pro GB. Que fez a estreia dele como profissional. Jogador que vinha disputando a copinha. E que entrou bem, com personalidade, batendo de fora da área, dando passos de calcanhar, brigando o tempo todo. Naturalmente é um jogador que vai ter mais dificuldade do que tinha no Sub-20. Porque fisicamente ele é muito forte. E isso acabava ajudando muito ele também na base. Apesar da qualidade que ele tem. E isso acaba sendo nivelado quando ele sobe profissional. E aí a parte técnica tem que sobressair muito mais. E ele passa a ter um pouquinho mais de dificuldade no jogo físico. Porque se antes ele levava uma vantagem grande em relação aos seus adversários. Agora já não leva tanto. Mas claro, a gente tá falando aqui só do primeiro jogo dele. E ainda assim, mostrou personalidade, mostrou qualidade. Fazendo inclusive uma tabela com o Ryan ali já no segundo tempo. Esses dois inclusive que podem ganhar um pouquinho mais de minutagem nesse carioca. Que podem usar exatamente pra dar um salto maior já nesse princípio de carreira. Pra conseguir uma vaguinha, quem sabe em alguns momentos, no banco de reservas, durante a temporada. Um joguinho de Copa do Brasil. Outros certamente de campeonato carioca. Pra iniciarem devagarzinho essa transição entre base e profissional. No mais, um jogo bem ruim, bem fraco do Vasco coletivamente e individualmente. Que agrega muito pouco e diz muito pouco sobre o que vai ser o 2023 do Vasco. Bom galera, essa é a minha análise de Audax 1, Vasco 1. Saudações e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.